O canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, a nossa web TV de Mossoró, conversa agora com o doutor Breno Valério Fausto de Medeiros, ele juiz da 33ª Zona Eleitoral. Ele nos fala a respeito desses primeiros momentos desse pleito eleitoral de 2016, neste dia 2 de outubro. Olá, bom dia a todos. O pleito está absolutamente tranquilo, tudo foi programado, planejado para que transcorresse como está sendo. Evidentemente, sempre tem denúncias sobre boca de urna, algum outro aspecto, mas todas estão sendo checadas. As urnas funcionam muito bem. Nós tivemos no universo de 533 urnas, apenas duas até agora substituídas, o que é absolutamente normal. O clima de segurança em toda a cidade é evidente. As polícias e as forças de segurança, de uma maneira geral, com atuação mais integrada de polícia militar, civil, federal, rodoviária federal, o Exército Brasileiro, todos estão na rua, com o empenho de que seja garantido ao eleitor o seu voto, o exercício da sua cidadania. Então, peço a todos que votem, que façam deste dia uma festa cívica. Doutor Breno, em relação à questão dos próximos passos, já a questão de nos dirigirmos, nos voltarmos às atenções para a apuração do pleito logo após as 17 horas. Nós encerramos neste horário, por volta das 17 horas, e iniciamos todo o processo de totalização. Creio eu que se tudo correr como nós havíamos planejado, por volta de sete e meia, oito horas da noite, a gente já está com todos esses resultados em mãos. Algum problema em relação à questão da chamada lei seca, alguma perturbação, algum problema para ser resolvido pelas forças de segurança que estão à livre de Mossoró? Em relação aos estabelecimentos, nenhum. Tivemos apenas só uma prisão por bebida, alguém que estava bêbado, no próprio local de votação, mas coisa absolutamente normal que, infelizmente, ainda costuma acontecer. Fora isso, nenhum incidente grave. Sua mensagem aos internautas que nos acompanham neste momento, através do Santa Luzia TV. Aos internautas que saibam para votar, exerçam todo o seu direito de vir de ser cidadão, vote consciente para nós construirmos um belo dia 2 de outubro, com resultado, nas próximas horas, exatamente da escolha que foi possibilitada com liberdade nesta festa democrática.